Mudar de assunto, numa era onde todo mundo está conectado de olhos na tela do celular, um jovem da região resolveu se dedicar a um tipo de comunicação diferente bem antigo. Logo na entrada da casa do Léo, várias antenas. São esses fios que fazem a comunicação dele com o mundo. O rádio transeptor fica na sala e a principal característica desse sistema é nunca, nunca falhar. Mais um contato top aí, cara. Parabéns, cara. Não tem estação boa, né? O Léo faz contato com diversas pessoas. O jovem é bicampeão mundial de rádio amadorismo e começou a dar os primeiros toques no batedor pica-pau quando tinha só seis anos. Quando eu estava começando, ainda não morava na casa do meu tio, que foi meu principal incentivador. E aí eu morava em outra casa, aí eu vinha para a casa dele e ele me incentivava no código morse. Tudo começou pelo código morse. Ó, Léo, é letra A, um exemplo, é ponto e traço, assim em diante. Aí chegava lá na minha casa e esquecia de tudo, não me interessava mais em nada. Então não tinha interesse. Ele me incentivava, mas não tinha interesse. Aí quando eu fui morar na casa dele, que eu estou agora, aí eu peguei firme, porque eu vi ele fazendo contato com outros países, outros países, continentes, bem legal. O código morse é um sistema binário de representação à distância de letras, números e sinais gráficos. É um sistema de comunicação muito utilizado por escoteiros e pelas forças armadas. Esse é o código morse internacional, com as letras e os números. E aqui é uma palavra que eu escolhi para escrever aqui no batedor pica-pau. O Léo não sabe que palavra é essa, tá? A gente vai agora escrever juntos e ver se ele adivinha. E aí, Léo? A Juliana está aprendendo agora, mas já está ótimo. É flor! Ah, então foi muito fácil, né, gente? Léo, como é para você? Eu estou aprendendo aqui a mexer e tal. Talvez eu não tenha a mesma velocidade, a mesma agilidade de vocês profissionais. Mas como é possível você conseguir identificar tudo isso assim com tanta facilidade? É, tudo é questão de treino, dedicação e estudo, né? Também, quando eu comecei, nem acreditava em mim mesmo que eu ia conseguir pegar em velocidades mais altas, né? Mas está aí, estou agora fazendo festa. É isso, é tudo questão de dedicação. De Poá para o mundo, os cartões QSL, ou cartões de confirmação, provam que ele fez contato com vários países. Aqui tem cartão da Bulgária, China, Espanha e Ilhas Canárias. E as premiações não param por aí. Essa é a placa de vencedor do concurso do Exército em 2020. A outra é da Rádio Liga dos Rádio Amadores de 2019. O jovem mostra que o Código Morse vai além da comunicação escrita. E a gente pode fazer a transmissão de Código Morse através dos olhos também. É mesmo? Mostra aí. É tipo assim, vai, é SOS, que é socorro, acho que todo mundo conhece. Faz assim, ó. Risca? Três pontinhos, três traços, três pontinhos. Já era, a pessoa já está pedindo socorro. Então isso, o Código Morse, deveria ser pelo menos um pouco conhecido por mais pessoas, assim, fora do rádio amadorismo, né? Que até em casos que a gente nem pensa, pode salvar uma vida, né? O tio dele foi o grande incentivador do rádio amadorismo. Principalmente, além do orgulho, pela representatividade que ele tem para o rádio amadorismo brasileiro. Um jovem de 15 anos, cerca da classe A, entrou para a história do rádio amadorismo, né? Porque até hoje na história não teve nenhum garoto nessa idade, sendo ele categoria classe A e telegrafista a nível dele. Ele hoje se destaca no mundo inteiro. No rádio amador existem três classes que vão do C ao A. Quem quiser tirar essa certificação, precisa passar por um processo. No site da Anatel tem todo o caminho para obter o certificado.